Cinema e História, Minas Gerais, retratada nas telonas. Mostra Infanto Juvenil apresenta o universo japonesa criançada. Orquestra Ouro Preto, Estandarte e Companhia de Teatro levam um espetáculo cênico-musical aos distritos de Ouro Preto. Olá! Cinema e História, o que os filmes e as produções audiovisuais mostram de Minas Gerais? Qual cultura as telonas exibem do nosso estado? A Mostra do Cinema do Antes, Memórias a Gerais, traz exibições e debates de filmes que registram pontos e características marcantes da história cultural e social de Minas Gerais. A Mostra integra a programação do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Nós trouxemos do acervo do Centro de Referência Audiovisual Crave de Belo Horizonte alguns filmes e também algumas imagens de telejornal. Esses filmes são gravados, são feitos aqui em Minas Gerais e tratam de temas variados. é interessante quando esses alunos, as pessoas têm oportunidade de ver esses filmes, eles se resgatam um pouco dessa história, conhecem um pouco de como as coisas aconteceram e acabam de certa forma conhecendo o processo histórico, assim, político. Essa Mostra serve um pouco para isso também, para despertar um interesse na história, na memória, nas imagens de Minas Gerais e tem um pouquinho de Mariana também. Então, acho que é esse o objetivo. Quem não tem história, não tem futuro. A coisa mais importante da vida é a história de todo mundo. O que passou, não pode ser esquecido nunca. A Mostra foi produzida em parceria com o Centro de Referência Audiovisual de Minas Gerais. Eu sou Célia Nunes, eu estou respondendo pela vice-reitoria da UFOP. Diversidade para mim é entender e agregar as diferenças a um lugar do outro, entender o outro a partir do olhar do outro. É integrar o sujeito, respeitando e entendendo que todo mundo tem o seu singular e todo mundo consegue construir um plural. Não é de hoje que filmes e desenhos japoneses fazem sucesso aqui no Brasil. As cores, os traços e as histórias chamam a atenção de crianças e adultos, justamente por serem bem diferentes daqueles que estamos acostumados a assistir. Personagens com olhos grandes e cheios de brilho, mulheres fortes e independentes, pessoas que evoluem no decorrer da trama e se tornam sábias e fortes, características comuns nos enredos japoneses e muito bem retratadas por Rai Miyazaki. Na Mostra Infanto Juvenil do Festival de Inverno, o diretor é visto em quatro filmes. Veja na reportagem. Os filmes de Rai Miyazaki, diretor japonês, são as atrações da Mostra Infanto Juvenil do Festival de Inverno desse ano. As exibições estão acontecendo no Cine Vila Rica, em Ouro Preto. E a plateia se encantou com o longa O Castelo Animado. A gente pegou os quatro últimos filmes dos estúdios Ginli, que é do Haini Yamazaki. O último filme foi produtor, não foi diretor, mas entra nessa onda também. E a ideia desses filmes é trazer essa produção japonesa para cá, é justamente pensar no tema do festival, que é a diversidade, ou seja, como esse cinema japonês oriental dialoga com a gente. O cinema japonês tem uma narrativa diferente da que eles estão acostumados, né? E é um filme muito delicado, né? Que trata de questões da alma humana e de uma forma muito simples, né? Sutil. E acho que é um portadinho interessante para as crianças vivenciarem isso nos dias atuais. Eu acho muito interessante, justamente por entrar dentro do tema do festival, que é em tempos diversos, né? Então ele está fazendo esse, mesclando essa cultura diferente do Brasil, mas que também tem um link com várias coisas que a criança daqui gosta e a criança de lá também gosta. Eles têm um tema muito mais profundo, mais denso ainda, que também, quem vai apreciar também são pessoas mais velhas, no meu caso, que eu gosto muito. E a amostra do diretor Raim Yazaki continua. No próximo dia 20, sábado, será exibido o filme Uma Amizade que Veio do Mar. Dia 21, no domingo, é a vez de um mundo dos pequeninos. As exibições acontecem no Cine Vila Rica, que fica na Praça Reinaldo Alves de Brito, número 47, no Centro de Ouro Preto. As sessões começam sempre às 3 horas da tarde e a classificação é livre. Venham assistir o espetáculo Antônio de Carina, pra lá de Nordestina, do Grupo Sô Teatral, dia 20, sábado, em João Monlevade. Uma história de amor e uma viagem no tempo. Vale a pena conferir. Durante o Festival de Inverno, o Distrito de Ouro Preto também recebe música e arte. A Orquestra Ouro Preto une sua música à Estandarte Companhia de Teatro e apresenta a nona edição da Orquestra nos Distritos. Com o tema Entre Sinos, Tambores e Amores, ou um caos para várias melodias, o espetáculo cênico-musical resgata as festas e a cultura popular interiorana de Ouro Preto. A união do folclore com o erudito fez Dona Maria Auxiliadora levar a família para ver a Orquestra de Ouro Preto e a Estandarte Companhia de Teatro na nona edição da Orquestra nos Distritos. A apresentação cênica-musical foi inspirada na tradição de contar causos. É o terceiro ano que a gente assiste, né, Filipe? Então, toda vez, é bom que a gente está de férias nessa época. Trabalhar nesse projeto é uma honra, né, que essa proposta é justamente fazer um trabalho que a Estandarte já vem fazendo, que é de coleta de causos, de história. E agora, a gente encenar esses causos que a gente vem coletando e a Orquestra Ouro Preto fazer parte dessa história, assim, é muito interessante, assim, é demais, na verdade. E a orquestra, então, entra com a parte musical de uma forma a fazer uma pesquisa no repertório típico da nossa terra. Então, essa parceria faz com que a gente possa ouvir os casos famosos, né, até folclóricos de Ouro Preto, tendo como pano de fundo as peças musicais que a gente escuta no dia a dia. Para completar a beleza do espetáculo, 12 distritos e um subdistrito são cenários da apresentação. Nesse distrito, o palco é dentro da igreja de São Bartolomeu. Junto com o lugar, tudo é diferente. A peça, a orquestra, tudo. Tudo é bem bacana, muito mágico até. A história se passa na antiga Vila Rica e fala dos encontros e desencontros do amor. A atenção aos detalhes foi grande, desde o repertório musical até o texto e os figurinos. O figurino, ele remonta às pessoas comuns da época, né? Não só os grandes fidalgos, os figurinos que aparecem, a nobreza, mas as pessoas comuns da época, como que foi feito. O texto, ele criou em cima de Ouro Preto. Desde que o Rodrigo Maestro conversou com a gente a primeira vez, ele queria essa coisa da história ouro pretana e que também se falasse dos elementos de Ouro Preto. São vários pontos que a gente acha fundamentais em fazer os distritos. O primeiro é a descentralização do acesso à arte. Ouro Preto é um município grande, tem 12 distritos, várias comunidades. Então é importante que essas comunidades sejam inseridas no que acontece na sede. Achei bom porque é a segunda vez que eu vejo uma orquestra, então as duas vezes foram bem legais. Para saber os outros distritos que vão receber a Orquestra Ouro Preto e a Estandarte Companhia de Teatro, é só acessar nosso blog, tvufop.blogspot.com. E a gente termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto